Que berço lindo, com um kit maravilhoso como esse. Agora aqui na passo a passo é pronta entrega, né Luísa? Isso, eu tenho tanto pra berço normal como padrão americano e mini cama tudo a pronta entrega. Várias estampas e cores. E muita variedade, você tem a saída de maternidade, desde a linha prematura até o tamanho 4, a linha íntima gestante. Aqui você monta um enxoval completo do seu bebê fazendo economia. Quem vem de segunda a sexta? Isso, eu tenho uma perua que vai te buscar no metrô Tiradentes. Ela é gratuita, liga pra saber o horário. E tem também uma condição especial na fórmula de pagamento? Isso, acima de 100 reais eu divido em 4 vezes. Entrada 30, 60 e 90. Agora quem vem de segunda a sexta é sem entrada 30, 60 e 90 no cheque. Eu trabalho também com visa e mastecar. Viu só que facilidade? Corra pra cá, olha. Por 4,90 você tem aqui o conjunto, não é isso? Isso, o conjunto bode mais a calcinha. Tá saindo 4,90 do RN é o extra G. Estampas diferentes. Pelo mesmo preço você tem a caixa réu. Isso, do P ao número 3. E aqui o minhocão? O minhocão segunda pele, 4,90 do RN ao extra G. É super prático, né? O macacão em malha tá saindo 5,90 do RN ao G. Olha só que gostosa essa calça, tem várias cores com botão. Essa calça em flush com botãozinha 6,90 nos tamanhos PMG. Aqui. A capinha em soft, 7,90 do P ao extra G. E o casaquinho pele de carneiro, 9,90 do P ao extra G. É a passo a passo te esperando aqui na General Flores, 164 no Bom Retiro. E o telefone? É o 3338-1000. Lembrando que dia 9 do 7, feriado, vamos estar abertos. Então corre, passo a passo.